E hoje nós rezamos com você e por você, este quarto dia da novena, a Santa Mônica. Iluminados pelo Espírito Santo, pedimos pela conversão de nossas famílias e, sobretudo, que as mães que rezam pelos seus filhos estejam fortalecidas na oração. Rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Santa Mônica, espelho de esposa, modelo de mãe, consolo das viúvas, mulher admirável, a quem Deus infundiu o espírito de oração e concedeu aquele dom de lágrimas, com que soubestes pedir ao Deus das misericórdias, para que se compadecesse de vossos gemidos, escutasse vossas preces e vos concedesse as vossas súplicas. Nós, que sofremos e choramos nos tristes caminhos da vida, a suplicar-vos que nos atinjais o espírito de oração que tivestes e a misericórdia que necessitam nossas culpas, para que, derramando com humildade nosso coração diante do Deus de toda piedade e misericórdia, atinjamos a graça de viver a santa vida que vivestes na terra, e as graças que pedimos nesta novena. E mereçamos também a glória que gozais agora no céu, em companhia de nossos pais, esposos e filhos, e de todos os que, pelo sangue e pelo afeto, nos pertencem e são, em Jesus Cristo, Senhor nosso, amados e queridos de nosso coração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssima e bem-aventurada Santa Mônica, grande na paciência, magnânima na esperança e ditosa no triunfo, mulher sábia e prudente, que soubestes edificar vossa casa e nela resplandecestes como o sol quando amanhece nas alturas do céu, e em tudo fostes exemplo esclarecido para as mulheres cristãs. Agora que estás já na terra dos que vivem para sempre, onde não há prantos nem gemidos, nem dor alguma, lembrai-vos das dores que ainda gememos e choramos neste vale onde gemestes e chorastes, e intercedei diante do Senhor, para que tenha compaixão de tantas mães e esposas em suas tribulações e trabalhos, de nossas famílias, e para que recolha nossos gemidos e escute nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. E assim concluímos o quarto dia da novena, a Santa Mônica. Que bom que você rezou conosco, que a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.